Hoje eu vim falar com vocês sobre reciprocidade na venda. Então também é uma técnica de venda que a gente tem que prestar bastante atenção no momento ali no processo de venda com o nosso cliente. Reciprocidade na venda nada mais é do que a gente mostrar para o nosso cliente, no caso aqui para a nossa noiva, que a gente está com muito interesse em solucionar o problema que ela chegou até nós, né? Que é a busca pelo seu vestido de noiva no nosso caso aqui. Então a gente tem que mostrar que o nosso intuito realmente é esse, é sanar esse problema dela, é deixar ela linda, é transformar o sonho dela em realidade. Então ter esse equilíbrio de energia, essa sintonia, não criar um outro conflito, né? Então ter essa reciprocidade mostrando que o nosso produto vai sim realizar tudo isso, né? Vai conseguir realizar o sonho dela, vai deixá-la linda e vai sanar essa problemática que é a busca pelo vestido. A gente vai resolver tudo isso com o nosso produto sem querer enganar, sem querer passar a perna, sem querer mentir sobre algo, né? Ninguém gosta de ser influenciado dessa maneira. A gente precisa se influenciar de uma maneira positiva, mostrando com conhecimento o porquê que aquele produto vai realmente satisfazê-la em todos esses sentidos, tá? Então a gente precisa ter a técnica do produto, o conhecimento do assunto que a gente está abordando ali para poder ter essa persuasão de venda. Porque a reciprocidade é uma das técnicas da persuasão que vocês vão ouvir eu falando por aqui ainda.